Olá meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Dércio Terror e é com imenso prazer que eu apresento a vocês o nosso curso de discursivas para o TRT da 14ª região. E o prazer é maior ainda por trabalhar ao lado do professor Ricardo Torques. Então o professor Ricardo Torques vem se desenvolvendo bastante na parte do conteúdo que você precisa para ser aprovado. Então ele é um estudioso profundo da matéria e realmente vai fortificar tudo o que a gente precisa para você ser aprovado. Comigo vai ficar a parte microestrutura e macro. O que é microestrutura? A parte gramatical, pra você não vacilar em algumas coisas que a gente tem visto que muita gente às vezes perde o cargo por errar muito a pontuação, uma crase. A gente vai evitar isso daí, vai tirar toda a sua dúvida. Outra coisa também importante, eu vou trabalhar a parte de macroestrutura. Tudo aquilo que o professor Ricardo trabalhar com vocês na parte de conteúdo, a gente vai procurar jogar no texto. Como é que ficaria a máscara do seu texto, a macroestrutura do seu texto, como colocar isso no texto de forma para ficar bem claro para o examinador e você ficar lá em cima da sua nota. Essa é a nossa intenção, a gente vai jogar na tela agora o nosso conteúdo programático, a forma como nós trabalharemos com vocês. Comigo na tela, vamos lá. Então nós temos aí o TRT da 14ª, vamos lá pra frente. O cargo então que a gente vai trabalhar é o cargo de analista judiciário, área judiciária e especialidade oficial de justiça avaliador federal, tá ok? Por quê? Pelas características mesmo da questão. Aqui nós temos a grade. Então na área superior, no nível superior, nós temos então analista judiciário, área judiciária, que nós vamos trabalhar. Analista judiciário, especialidade oficial de justiça avaliador, que também vamos trabalhar. Aqui, prova discursiva, tema jurídico, tá vendo só? A gente vai trabalhar especificamente a prova discursiva, tema jurídico, porque é dentro da especialidade. O cargo, por exemplo, de tecnologia da informação, que aqui está, ele trabalha a prova discursiva, redação. Pra isso, a gente não tem, esse curso não foca isso, tá? A gente vai focar realmente na área judiciária, porque a gente vai cobrir a ideia da discursiva, tema jurídico. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção, tá ok? Beleza. Então vou até fazer um xizinho aqui, ó, pra você saber que para a área de tecnologia da informação, a gente não vai trabalhar pelos aspectos diversos, né, diferentes daquilo que a gente tem como objetivo no curso. Então vamos lá. Discursiva, tema jurídico, tá? Então são esses dois cargos, a gente tem que observar isso daí, tá? A gente tem aqui a classificação geral, até 300, até 200, e aí a gente também aqui, a parte da cota também. Então são os números que serão chamados para correção da redação, né? Então a gente tá bem interessante aí, ó, tem um volume bom de discursivas que vão ser corrigidas. Aplicação da prova, 28 de 2 de 2016. A gente já distribuiu a parte da proposta de prova, né, proposta de redação que vocês vão realizar, a gente vai corrigir para a partir de dezembro, dezembro, janeiro, a gente costurar isso bem, para você ter um tempo antes ali da prova, sem problemas. Agora a gente tem o conteúdo do curso, olha só. A gente tem, então, olha só o que eu falei para vocês, nós temos três aulas, né, aula 1 até aula 3. Só que a gente tem subdivisões, né? Então a gente tem aqui a apresentação das propostas, que a gente vai fazer no dia 11 de dezembro, então tem um tempinho aí, tranquilo, né? A gente começar mesmo, pegar pesado mesmo, a gente vai apresentar as propostas do curso no dia 11 de dezembro, tá? E a gente tem vagas limitadas, tá ok, pessoal? Então a gente não fica esperando para depois, para você fazer a sua matrícula no curso, porque atingir o limite a gente não vai realmente abrir mais, por conta do volume de correções que a gente tem também para fazer, senão ficaria inviável para fazer com vocês aí, tá ok? A gente tem aqui, no dia 17 do 12, por exemplo, uma semana depois, nós teremos, então, orientações de escrita e técnicas de redação de textos técnicos jurídicos, e com análise de propostas. Observações gerais quanto às correções do módulo 1, então a gente vai colocar, você, então, vai ter alguns temas para estudar e tal, você terá algumas propostas já com a solução do professor, e você vai escolher um desses temas para poder escrever. A partir daí, você vai colocar no nosso site, a gente vai corrigir o seu texto. E aí, farei um vídeo colocando as observações gerais quanto às correções. Como nós estamos desenvolvendo os textos? Os textos estão ficando bons? Como é que eles estão? De repente, algum aluno, se tiver tirado a nota máxima, ou bem próximo disso, e ele disponibilizar, quiser disponibilizar a redação dele, para que a gente comente para os outros, como ele fez e que ficou muito bom, isso, especificamente, se o aluno se dispuser a isso, se ele autorizar, e aí a gente vai ter todo um procedimento para isso, aí tudo bem, a gente vai colocar para poder motivar os outros também. Depois, no dia 8 do 1, a gente tem a apresentação de mais propostas. Você vai escolher uma e vai mandar para a gente. A gente, então, vai fazer a orientação da escrita, técnicas de redação, e a gente analisa essas propostas. E logo em seguida, a gente vai fazer a observação. Um videozinho, eu vou colocar as observações com as correções do módulo 2. Então, desse texto 2 seu. E isso vai se repetir. No dia 29 do 1, a apresentação das propostas. No dia 4 de fevereiro, a gente vai ter essa orientação. E depois, no dia 11 do 2, veja bem, 11 do 2, a gente vai fazer as observações gerais quanto às correções do módulo 3. Então, nota, a gente tem até o dia 11 do 2, a gente vai fechar praticamente aí, e eu queria chamar sua atenção quanto a isso. A aplicação da prova é no dia 28 de fevereiro. Poxa, a gente vai ter a última parte da nossa aula no dia 11 de fevereiro. Um tempinho largo, tranquilo, para você tirar também suas dúvidas após a última correção e tal, para você ir tranquilo para a sua prova, ok? Aqui eu quis chamar a atenção pelo seguinte. Na aferição do critério de correção gramatical, chamada a ideia da nova ortografia, por ocasião da avaliação do desempenho da prova dissertativa redação, que na realidade aqui foi um ctrl-c, ctrl-v, né? Aqui teria que ser o nome, né? É discursiva com tema jurídico, né? A dissertativa redação basicamente é do TI, o pessoal do TI. Mas, tudo bem, tá lá. A que se refere este capítulo poderão os candidatos valer-se das normas ortográficas em vigor antes ou depois daquelas implementadas pelo decreto tal. Quer dizer, você pode escrever tanto de acordo com a nova ortografia, quanto com a ortografia anterior, e não há problema. Por quê? O edital saiu ainda no período de transição, que termina dia 31 de dezembro deste ano. Como o edital saiu antes, então, se permite colocar as duas formas de grafia. Então, fica tranquilo quanto a isso. Na prova discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites de mínimo 20 linhas, máximo 30 linhas. Cuidado quanto a isso, ok? Se você está sob pena de perder pontos, se você ultrapassar ou for menos de 20 linhas. Aqui, eu quero chamar a atenção com uma coisa básica. A gente vai trabalhar bastante a máscara do seu texto. A gente vai, a todo momento, apresentar como é a cobrança da Fundação Carlos Chagas, como ela dispõe o pedido da questão. A gente vai observar que, normalmente, quando ela dispõe o texto para a gente, o pedido da questão, né? Quando ela propõe a discursiva para a gente, normalmente ela coloca um estudo de caso, quer dizer, coloca uma historinha para você. A partir da historinha, eles fazem uma pergunta a respeito da área específica e, automaticamente, eles mandam para que você siga alguns tópicos. Por quê? É como se fossem várias perguntas menores a respeito daquele tema. E cada um desses tópicos será abordado dentro de um parágrafo diferente. Então, a gente tem aqui, o desenvolvimento do argumento 1 vai bater o primeiro tópico. O desenvolvimento do argumento 2 vai bater o segundo tópico. São perguntinhas internas que ele faz no pedido da questão lá. E desenvolvimento do argumento 3 seria o terceiro tópico. Aí, naturalmente, quando a gente vai mostrar as técnicas de você realizar primeiro, primeira coisa que você vai escrever, a resposta a cada pergunta que ele coloca para você lá, no pedido da questão, a cada uma das perguntas. Depois, você vai, com base nessa resposta aqui, você vai fazer a sua introdução e vai fazer a sua conclusão. A ideia é essa. E outra coisa, é sem perda de tempo. O que você não pode fazer é perder tempo na sua prova, porque a Fundação Carlos Chagas também tem, assim como acontece às vezes com a banca ESAF, o limite de tempo, né? O tempo fica muito limitado, porque a prova é grande, é uma prova extensa, e isso realmente atrapalha. Você tem que ter agilidade, realmente uma postura estratégica na sua discursiva, porque senão você perde tempo mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não adianta nada você fazer um belo texto e a parte objetiva você deixar para trás, né? Outra coisa interessante é que, se você faz uma conclusão, ela tem que ter ligação com a introdução. E isso entra naquela dinâmica da coesão que a Banca Fundação Carlos Chagas realmente penaliza. Tudo, a gente vai traçar estratégias para você já ter uma máscara de resposta. A partir daí, é só mudança de tema mesmo, para você se dar muito bem nessa prova, ok? Pois é, meu amigo, aqui é só uma apresentação mesmo, nosso curso, você viu aí as datas que a gente vai ter, que a gente vai trabalhar com você com bastante tranquilidade, para você se dar muito bem na sua prova. O que a gente quer aqui, é fortalecer os argumentos da parte específica, é o primeiro detalhe. Outra coisa, treinar a agilidade. Então, a gente vai fazer um acompanhamento com vocês, de forma que você faça o seu texto, se pensando, eu tenho que fazer o meu texto em tempo X. Comecei fazendo o primeiro texto com o tempo X, eu tenho que colocar X menos 1, X menos 2, ou de repente, eu estou com o tempo tranquilo, eu posso até aumentar um pouquinho, para poder aprofundar um pouco mais na minha resposta, ok? O trabalho do Ricardo é o que? É fazer você raciocinar a parte específica, e trazer os conhecimentos dentro da parte doutrinária, e da parte da legislação, é isso que importa. Comigo, a gente vai treinar a agilidade, como colocar esses conteúdos dentro da estrutura textual. É assim que a gente vai trabalhar, será um imenso prazer ter você como nosso aluno. Além do imenso prazer que eu tenho de trabalhar ao lado do Ricardo Tox, ok? Um grande abraço, e a gente se vê na nossa aula 1. Até mais! Tchau!